A meditação que foi pedido para nós fazermos hoje tem esse tema que o Marcos já colocou, o combate da alma, o combate da nossa alma, porquê que nós vivemos um combate espiritual? Porquê a igreja ensina que o pecado entrou na nossa história? E eu gostaria de começar por aí, para a gente entender porquê que a gente trava esse combate espiritual contra as forças do mal, contra as tendências más que existem dentro de nós, até o último dia da nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica, que é o compêndio da nossa fé, ele explica direitinho. E eu gostaria de relembrar aqui algumas coisas que a igreja então nos lembra. O Catecismo diz aqui no parágrafo 389, 389, que o pecado original é um dogma de fé. É um drama que aconteceu no começo da história da humanidade. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja diz assim, Porquê que Deus nos criou? Você sabe porquê que Deus te criou? O Catecismo responde no primeiro parágrafo dele. Ele diz assim, eu vou ler aqui para você. Deus, infinitamente perfeito, 100% perfeito, e bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz, 100% feliz. Em si mesmo, quer dizer, não depende de ninguém para ser perfeito e nem para ser feliz. Só depende dele mesmo. Em si mesmo. Em um desígnio de pura bondade, por bondade. Criou livremente o homem, para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Esta é uma resposta importantíssima para cada um de nós. Porquê que você existe? Porquê que eu existo? Deus, perfeito, 100% perfeito, 100% feliz, num ato de bondade, livremente, nos criou para quê? Para viver a felicidade dele. Diz o Catecismo, para participar da sua vida bem-aventurada. É o céu. São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 29, São Paulo diz assim, Olhos humanos, jamais viram. Ouvidos humanos, jamais ouviram. Coração humano, jamais sentiu. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A felicidade de Deus. A bem-aventurança. E Deus, quando nos criou, criou os nossos primeiros pais, os colocou no céu. Aquele paraíso terrestre, aquele Éden, que é apenas assim uma figura, um tanto alegórica, mas que revela uma verdade religiosa. Deus colocou o homem na sua companhia, na sua comunhão. O texto bíblico diz que Deus passeava com Adão e Eva, no jardim do Éden. O jardim, para o oriental, é o lugar da comunhão, da intimidade. Entende? Mas Adão e Eva, os nossos primeiros pais, desobedeceram a Deus. O Catecismo diz que eles quiseram ser felizes sem Deus. Contra Deus. Ouvindo a voz do mal, ao invés de obedecer a voz de Deus. isso tem nome, pecado. Então, o pecado entrou na nossa história. Olha o que diz o Catecismo aqui, no parágrafo 389. Diz assim, olha, a doutrina do pecado original, é por assim dizer, o reverso, reverso quer dizer, o outro lado, da boa notícia, de que Jesus é o salvador de todos os homens, e que todos têm necessidade da salvação, e de que a salvação é oferecida a todos, graças a Cristo. Então, o Catecismo está dizendo, o pecado original existiu, nós nos perdemos, porque nós somos filhos de Adão e Eva, e agora nós temos que ser salvos, em quem? Em Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo aqui, a igreja, que tem o sentimento de Cristo, sabe perfeitamente, que não se pode atentar contra, a revelação do pecado original, sem atentar contra o mistério de Cristo. Você entendeu? O Catecismo está dizendo assim, se você negar o pecado original, você está negando Jesus Cristo. Se você negar o pecado original, você está dizendo que Cristo morreu na cruz à toa, sem necessidade. Negar a realidade traumática que houve na nossa história, do pecado dos nossos primeiros pais, que se separaram de Deus, e aí separaram toda a humanidade de Deus. Se a gente nega isso, você está negando Jesus Cristo. Então Jesus Cristo morreu na cruz à toa, deixou do céu à toa. Pode um negócio desse? Deus descer do céu, se fazer homem, morrer numa cruz à toa? Não, não pode. Então realmente houve algo muito sério. Algo que desorganizou a humanidade, desorganizou o mundo, enfraqueceu a nossa natureza, e eu quero aqui ler para vocês mais alguma coisa que o Catecismo diz, porque melhor do que eu, ele explica. Explica. No parágrafo 397, o Catecismo diz assim, olha, o homem tentado pelo diabo, está no paraíso, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. É o que o demônio faz no coração de nós. O demônio tenta fazer a gente desconfiar de Deus. mina a confiança que nós temos em Deus. Aí ele diz aqui, e abusando da sua liberdade, Deus não deu liberdade para o homem para fazer o mal. O pecado é o abuso da liberdade. Então ele diz aqui, abusando da sua liberdade, desobedeceu o mandamento de Deus. Foi nisso que constituiu o primeiro pecado do homem. Todo o pecado daí em diante, será uma desobediência a Deus, e uma falta de confiança na sua bondade. O que o tentador faz? Ele procura fazer você separar-se de Deus. Desconfiar de Deus. Seguir o seu caminho, ao invés de seguir o caminho de Deus. Seguir a sua vontade miserável, ao invés de seguir a vontade de Deus. É o pecado. E aí o Catecismo continua dizendo aqui para nós, mais uma coisa muito importante. Parágrafo 409, ele diz assim, esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, é aquilo que São João fala na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz sobre o maligno. diz São João. Por quê? Porque o maligno conquistou, esse poder sobre a humanidade, quando ele fez os nossos primeiros pais pecarem. Para nos arrancar das mãos do demônio, foi preciso, isso daqui. Alguém teve que pagar um resgate. Um resgate de valor infinito. Infinito. Porque a ofensa à justiça divina, ela toma proporções infinitas. Então, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não era o suficiente. Então, Deus teve que descer do céu. Se fazer homem, morrer numa cruz, e oferecer à justiça divina, um resgate, de valor infinito. para que nós pudéssemos, então, agora, pelo batismo, o que é o batismo? O batismo é a aplicação da morte e ressurreição de Cristo a cada pessoa. No batismo, a pessoa morre nos braços do demônio, e ressuscita nos braços de Deus. Essa é a nossa fé. Por isso que a igreja não quer que nenhuma criança fique sem batismo. Batize logo. Então, o Catecismo diz aqui, esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno. Vocês lembram da tentação de Jesus? O que o demônio disse para ele? Levou Jesus lá numa montanha muito alta, fez Jesus ver o mundo inteiro, e disse, isso tudo me foi entregue. Eu te dou tudo isto, se você prostrado me adorar. Enfrentou Jesus. Enfrentou o Filho de Deus. Imagina se não vai enfrentar nós. Ele entrou lá no paraíso. Ele entrou no paraíso para tentar Adão e Eva. Imagina que não vai entrar na sua casa. Imagina que não vai entrar no meu coração. É por isso que Jesus diz na Norte das Oliveiras, vigiai e orai. Cuidado. É o combate espiritual. Porque o espírito é forte. mas a bendita da natureza humana, a bendita da carne, é fraca. Então, o Catecismo continua dizendo aqui uma coisa muito interessante. Uma luta árdua contra o poder das trevas atravessa a história da humanidade. iniciada desde a origem do mundo vai durar até o último dia. Até Jesus voltar. Essa luta das trevas contra a luz do demônio contra Deus vai durar até o último dia. Está aqui. Parágrafo 409 do Catecismo. Segundo as palavras do Senhor inserido nesta batalha o homem deve lutar sempre para aderir ao bem não consegue alcançar a unidade interior se não com grandes lutas e o auxílio da graça de Deus. Então, o Catecismo diz aqui para nós, gente, que infelizmente por causa disso a morte entrou na nossa história. São Paulo diz lá em Romano 6,13 São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, agora para a gente lutar contra isso a gente tem primeiro ter disposição de lutar e contar com a graça de Deus. esse é o combate espiritual. Eu acabei de publicar um livro pela nossa editora chamado O Combate Espiritual um livro que foi escrito no século XVI e que era livro de cabeceira de um santo doutor da igreja chamado São Francisco de Sales. O nome do monge que escreveu era Lorenzo Scupoli O Combate Espiritual é exatamente isso que ele coloca. Até a nossa morte nós temos um combate todos os dias não pode bobear porque senão cai mas com a graça de Deus com aquilo que a igreja nos oferece que o Cristo deixou através da igreja a gente é forte eu quero pegar um texto de São Paulo muito interessante que é a carta de São Paulo aos Efésios no capítulo 6 onde São Paulo explica como é que é esse combate Efésios 6 né São Paulo diz assim é segue aí comigo você que tem aí a sua Bíblia mesmo você que está em casa também se puder pega aí a sua Bíblia porque é um texto muito importante São Paulo explica muito bem ele diz assim ele chama de armadura do cristão se o cristão tem que ter uma armadura o que é essa armadura no tempo de São Paulo vocês sabem não tinha arma de fogo era só espada lança flecha as chamadas armas brancas não tinha armas vermelhas de tiro então o sujeito ia para o combate usando uma armadura era uma roupa de metal que cobria da cabeça aos pés por quê? porque senão ele podia ser penetrado por uma espada por uma lança por uma flecha São Paulo compara isso com a nossa vida espiritual na vida espiritual também nós recebemos flechadas do inimigo espadadas facadas São Paulo fala assim assim como o soldado lá no tempo dele no Império Romano usa uma armadura de ferro o cristão tem que usar uma armadura espiritual e ele explica como é que é essa armadura muito bem ele diz assim olha finalmente irmãos fortalecei-vos no Senhor então primeira coisa o soldado tem que ser forte o cristão não consegue carregar essa armadura que é pesada não consegue carregar a espada não consegue carregar a lança e não consegue carregar o escudo então a primeira coisa São Paulo diz fortalecei-vos no Senhor não é só na academia de ginástica é na academia da igreja é na academia do sacrário é na academia do terço é na academia da confissão é na academia dos sacramentos da eucaristia da missa da via sacra do jejum da esmola da oração fortalecei-vos no Senhor aí ele diz pelo seu soberano poder Deus tem um poder soberano soberano quer dizer maior de todos invencível revestivo da armadura de Deus ele não fala armadura do soldado de metal da armadura que armadura é essa? ele vai explicar então ele diz assim para que possais resistir as ciladas do demônio olha o que São Paulo está preparando a gente o demônio vem aí provocar cilada o que é cilada? tentação sabe ele joga uma casca de banana no chão para você pisar escorregar cair e quebrar o braço ou coisa pior é cilada do demônio ele sabe o nosso ponto fraco o demônio sabe se o seu ponto fraco é a gula se é a soberba se é a ira se é a inveja se é a preguiça se é a maledicência se é o respeito humano se é o egoísmo o demônio sabe ele é inteligente ele é um anjo ele não é onisciente ele não é capaz de entrar na sua mente e ler a sua mente não isso aí só Deus pode fazer mas ele observa e ele observando a gente mesmo observando de certa pessoa a gente não nota se a pessoa é egoísta não é egoísta imagina ele que tem uma inteligência angelical então ele sabe ele sabe aonde que ele vai puxar seu tapete se é no dinheiro se é no sexo se é na vanglória se é no egoísmo se é na gula se é na ira se é na inveja se é na preguiça se é na maledicência ele sabe então daí vem as ciladas do demônio então São Paulo fala fortalecei-vos no Senhor para resistir as ciladas do demônio e são ciladas traiçoeiras traiçoeiras não vem assim na luz do dia não não ele te pega lá na madrugada às vezes quando você está dormindo e tira até o sono faz você morrer de preocupação de medo de uma situação é na calada da noite o bandido age no escuro o bandido não age de badar luz qualquer bandido espera chegar a madrugada para ele sair para a rua o demônio também espera a madrugada espiritual para atacar os filhos de Deus então São Paulo diz aqui para resistir as ciladas do demônio pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar mas contra os principados e potestades contra os príncipes deste mundo tenebroso contra as forças espiritual do mal espalhada nos ares o que quer dizer tudo isto daqui? nossa luta não é contra homens mulheres é contra anjos maus potestades poderes deste mundo tenebroso é contra aquilo que a gente chama de satanás e seus anjos eu fico horrorizado horrorizado de vez em quando encontrar alguém na igreja às vezes até padre dizendo que o demônio não existe que o demônio não tenta que isso é fantasia meu Deus a gente tem que anular toda a doutrina católica a gente tem que rasgar a bíblia de ponta a ponta e jogar no lixo para dizer que o demônio não existe e o demônio tem duas maneiras de agir na cabeça dos dos teólogos sabe qual é a primeira maneira? a primeira maneira é ele fazer com que o teólogo ache que ele não existe você já pensou se alguém disser para você assim olha não existe o vírus da AIDS não viu você já pensou? você fica desprotegido não é? mas quando você sabe que o vírus existe você toma cuidado então se alguém disser para você ah o demônio não existe ah não existe ah então não vou rezar não vou jejuar não preciso de sacramento não existe o vírus para que eu vou me proteger tomar vitamina tomar sol alimentar bem estou entendendo? a primeira grande heresia em relação ao demônio é essa o demônio não existe e tem muitos teólogos que dizem isso infelizmente são teólogos que são inimigos de Deus e da igreja são teólogos que não rezam não tem espiritualidade então fica instando heresias para o povo a segunda ação do demônio é o seguinte achar que também que só ele que existe e que todo o mal do mundo é ele que faz e mete um medo danado em você também não é assim não o demônio não é um antideus o demônio é uma criatura que foi vencida pelo Cristo na cruz definitivamente Santo Agostinho diz não tenham medo do demônio porque ele é que nem um cão preso na coleira e numa corrente quem é que ele morde? ele morde só quem for lá brincar com ele quem der oportunidade a ele quem mergulhar no pecado onde é que estão os dentes desse cão? os dentes desse cão estão no pecado São Paulo diz o aguilhão do pecado o aguilhão aguilhão quer dizer o ferrão não é? do mal é o pecado é pelo pecado que ele te morde entendeu? então Santo Agostinho diz se você vive na graça de Deus não tenha medo ele já foi vencido é um cão que está preso late, late, late meu pai dizia que cão que late muito não morde tem que tomar cuidado com o cão silencioso entendeu? então nem pensar que o demônio não existe porque ele existe Papa Francisco fala dele toda hora falou agora mesmo na quarta-feira de cinzas o Papa diz o que é a quaresma? a quaresma é um tempo que Deus quer que a gente se prepare para a luta contra o espírito do mal disse o nosso Papa e todos os Papas disseram a mesma coisa todos os santos disseram a mesma coisa eu desafio um teólogo a encontrar um santo que não tenha acreditado na igreja não tenha acreditado no demônio eu desafio um teólogo a encontrar um Papa na história da igreja que não tenha acreditado no demônio que tenha escrito alguma frase dizendo que o demônio não existe eu desafio eu paro de pregar não existe isso na primeira a última página da Bíblia o demônio está presente infelizmente ele faz aciladas ele quer não separar de Deus então nem achar que o demônio não existe e nem achar que o demônio pode tudo não não é todo o mal que é culpa do demônio não um dia eu estava com um amigo meu e passou uma moça né muito mal vestida mas um corpo esbelto né um short curtinho uma blusa curtinha os peitos meio de fora aí meu amigo está assim está vendo diz que o demônio que tenta não é o demônio que tenta não são as pessoas mesmo não é só o demônio que tenta não viu a nossa natureza está estragada pelo pecado original então nós somos tentados muitas vezes por nós mesmos é claro que o demônio aproveita o enfraquecimento da nossa natureza e entra na carta de São Paulo aos Efésios São Paulo diz assim não desde a ocasião ao demônio não se ponha o sol sob a vossa ira capítulo 4 da carta aos Efésios o que São Paulo está dizendo não deis ocasião ao demônio ele age na sua vida se você der chance para ele entendeu mas se você fizer aquilo que Jesus diz vigiar e orar fecha a porta fecha a porta ele não entra e quais são as portas que a gente tem que fechar hein é interessante a gente saber disso os gregos desde o tempo lá dos filósofos gregos Aristóteles Platão Sócrates etc o que os gregos diziam tudo que entra na nossa mente no nosso coração entra por cinco portas quais são essas cinco portas os nossos sentidos tudo que você sabe tudo que está na sua mente entra por aonde ou entra pelos olhos você lê você vê ou entra pelo ouvido você escuta ou entra pela boca ou entra pelo tato o cego o cego não enxerga mas ele enxerga com as mãos no escuro ele põe a mão aqui ah é um microfone entendeu entra pela mão e também entra pelo olfato pelo nariz são as janelas da alma São Francisco de Sales dizia assim antes de você dormir faça as orações da noite para você fechar as janelas da alma de modo que as trevas não entrem durante o seu sono e a hora que você acordar reze de novo abra as janelas da alma para que entre a luz de Deus a oração da manhã e a oração da noite na oração da manhã você abre as janelas da alma entra que nem você abre as janelas da sua casa para o sol entrar então você abre as janelas da alma para que entre o sol da justiça que traz nos seus raios a salvação Jesus a graça a noite fecha as janelas a oração da noite invoca teu anjo da guarda invoca a Virgem Maria invoca a Santíssima Trindade para te dar um bom sono para que o demônio não venha perturbar teu sono não venha trazer para você pesadelos horríveis trazer medo para você fecha as janelas da alma para que não entrem as trevas de São Francisco de Sales estão entendendo então aqui São Paulo continua dizendo isso né ele diz a nossa luta não é contra homens de carne de ouro é contra espíritos do mal aí então ele vai dizer como é que a gente vai enfrentar essa batalha aí ele começa dizendo assim olha versículo 13 tomai portanto a armadura de Deus eu quero chamar a atenção a vocês que essa armadura ela cobria da cabeça aos pés um sapato de ferro uma caneleira de ferro uma cocheira de ferro uma camisa de ferro braços cobertos com ferro a cabeça com capacete de ferro tudo coberto porque a espada fura a qualquer parte do corpo o demônio atinge qualquer tipo de situação sua entendeu? e como eu disse ele sabe qual é o ponto fraco de cada um de nós então tem que a armadura de Deus tem que nos proteger a armadura de Deus tem que nos proteger então São Paulo diz né é tomai portanto a armadura de Deus para que possais resistir resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever vamos meditar bem isso gente um padre amigo meu de 85 anos padre Francisco Fausto ele diz assim meditar é como você chupar uma bala você vai chupando chupando todo aquele doce devagar devagar né até que toda aquela caloria entre no seu sangue então meditar é você pegar um trecho desse e ir dissolvendo dissolvendo deixar cair na alma aí não sai mais aí vira a vida assim como a bala chupada a energia cai no sangue te dá força a meditação bem feita cai na alma e dá fortaleza espiritual então São Paulo diz aqui né que nós precisamos vamos relendo devagarinho e vamos meditando ele diz aqui né nós precisamos tomar a armadura de Deus para resistir nos dias maus que são esses dias maus dias maus é o dia da tentação tem dia que você está alegre feliz cantando facho né tem dia você já levanta a coça na cabeça não é verdade dormiu mal está preocupado com isso está preocupado com aquilo é notícia ruim que chega daqui é notícia ruim que chega dali é o dia mal então São Paulo fala este é o dia que você tem que resistir e ele fala uma coisa interessante em seguida resistir é manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever todos nós temos deveres todos nós temos obrigações nós temos que trabalhar você tem que arrumar sua casa tem que fazer comida lavar a roupa lavar isso fazer aquilo não é ir para o seu consultório médico então o dia mau a tentação quer te quebrar que impedir você de trabalhar que impedir você de cumprir o seu dever então São Paulo diz colocar a armadura de Deus para resistir nos dias maus e continuar cumprindo o dever padre Jonas usa a expressão guerreiro ferido tem que continuar batalhando mesmo ferido entende? Deus vai dar a graça para continuar a lutar bem e São Paulo continua dizendo assim olha versículo 14 fiquem alerta fiquem alerta fiquem alerta não é? olha como é que a gente tem que ler devagarinho fiquem alerta ou seja não dorme não dorme porque você não sabe a hora que o inimigo vai atacar de vez em quando eu vou a terra santa nas peregrinações um dia uma guia judia falou assim para mim professor aqui em Israel a gente dorme com uma vista só a outra fica aberta eu digo por que Selma? por que? porque nós somos cinco milhões de judeus cercado de duzentos milhões de árabes querendo nos destruir então aqui a moça serve o quartel o rapaz serve o quartel três anos e os três anos ele não tira a farda nem para dormir ele tira a farda para tomar banho recoloca ele vai para a universidade fardado leva o fuzil no ombro ele vai dormir ele dorme fardado o fuzil do lado da cama dele porque nós temos que ficar alerta a gente não sabe que hora a gente pode ser atacado é isso na vida espiritual é isso São Paulo diz ficai alerta não bobeia a gente tem que ter o espírito aquecido vinte e quatro horas quando eu era moço um dia eu fui me confessar com um padre holandês velhinho lá em Itajubá onde eu morava eu era professor lá na universidade e eu falei para o padre padre eu estou cansado desse pecado toda confissão eu tenho que confessar o mesmo pecado parece um pecado de estimação aí ele disse assim sabe por quê? eu digo não diz assim porque mosca só assenta em prato frio mosca não assenta em prato quente é porque você deixou a alma esfriar se a panela de feijão estiver quente borbulhando o mosquito não desce ali não mas se a panela de feijão esfriar desce um monte de mosca ali entendeu? o demônio desce na nossa alma quando a nossa alma está fria está sem Deus está sem espiritualidade está sem oração está sem meditação está sem os sacramentos esfriou é chamada tibieis espiritual é o tíbio aquele que tem uma vida espiritual anêmica então a mosca desce entendeu? então São Paulo fala ficai alerta ficai alerta ele diz a cintura singidos com a verdade a cintura singidos com a verdade por que São Paulo começa na cintura? porque a cintura aqui para o soldado era a parte mais perigosa é a altura onde a espada mais pegava então o guerreiro usava um cinturão de ferro para proteger a barriga barriga não tem osso né? qualquer coisa penetra aqui e pega os órgãos vitais se perfurar o rim se perfurar o fígado se perfurar o baço dá uma hemorragia morre na hora então São Paulo fala singidos com o cinto da verdade agora aqui eu quero detalhar palavra por palavra dessa de São Paulo por que que São Paulo manda entrar singidos com o cinto da verdade? por que? porque a verdade que salva o que que Jesus disse? eu sou a verdade ele não disse eu sou uma verdade existe uma porção não eu sou a única verdade eu sou a a em português é artigo definido singular definido eu sou a verdade então São Paulo fala veste o cinto da verdade São Paulo diz a Timóteo na primeira carta Timóteo capítulo 2 versículo 4 São Paulo diz a Timóteo assim Timóteo Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade estão entendendo? Deus quer que todos se salvem Timóteo mas para isso é preciso chegar ao conhecimento da verdade porque se você viver na mentira você não se salva o mundo meus irmãos está dividido em duas partes aqueles que vivem na verdade do Espírito Santo Jesus chama o Espírito Santo do Espírito da verdade na Santa Ceia Jesus disse para os apóstolos quando vier o paráclito o Espírito da verdade ensinar-vos já toda a verdade João 16 12 13 Jesus eu tenho muitas coisas para dizer para vocês está lá Santa Ceia eu tenho muitas coisas para dizer para vocês mas vocês não estão preparados para ouvir agora horas eram 11 horas da noite estavam cansados eu tenho muitas coisas ainda para dizer para vocês mas vocês não estão preparados para ouvir agora mas quando vier o paráclito João 16 13 o Espírito da verdade ensinar-vos já toda a verdade Jesus prometeu para a igreja na Santa Ceia que a igreja nunca ia errar o caminho porque é o Espírito Santo que seria o garantidor da verdade na igreja é por isso que a igreja tem dois mil anos o nosso credo nunca mudou nosso credo tem dois mil anos nunca na história da igreja um papa cancelou o ensinamento doutrinário de um outro papa nunca nunca em todos os concílios ecumênicos que a igreja fez 21 concílios ecumênicos nunca um concílio ecumênico disse olha aquilo que o concílio lá de trás ensinou está errado nunca que coisa maravilhosa esta alegria que eu tenho de ser católico eu saber que a minha fé tem dois mil anos e que nunca deu um passo para trás que alegria que alegria eu saber que eu vivo com o cinto da verdade protegendo a parte mais frágil do meu corpo contra as ciladas do mal a verdade que a igreja ensina a verdade que está aqui ó nesse catecismo da igreja católica que o papa Cristo de referência da fé católica o papa João Paulo disse quem quiser saber o que a igreja ensina olha aqui leia isso daqui então São Paulo diz primeira coisa viva na verdade a verdade do Espírito Santo não viva na mentira do demônio ele disse a vocês que o mundo está dividido em duas partes aqueles que vivem na verdade do Espírito Santo que é o pai da verdade e aqueles que vivem na mentira do demônio que é o pai da mentira lá em João 8,48 Jesus diz o demônio é pai da mentira quando ele mente ele fala daquilo que lhe é próprio é a mentira que ele foi soprar no ouvido de Eva lá no paraíso foi dizer para Eva o quê? o Senhor Deus diz que você não pode comer essa fruta esse Deus é é um Deus safado ele sabe que o dia que você comer essa fruta seus olhos vão se abrir e você vai ser como deusa desde quando uma criatura pode ser deusa mas a boba da Eva acreditou que uma criatura pode virar Deus entenderam? é mentira todo pecado é uma mentira toda tentação é uma mentira como é que você pega um peixe no anzol você mente para o peixe que ele vai comer uma minhoca só que escondida atrás da minhoca tem o quê? tem o anzol da morte não é isso? é assim que ele faz com você ele mostra você uma maçã caramelada só que essa maçã está envenenada quando você der uma bocada nela ela vai ser doce na sua boca vai ser amarga no seu ventre e vai te levar à morte é o pecado então São Paulo diz vamos vestir o cinto da verdade o cinto da verdade meus irmãos é o cinto da igreja aquilo que a igreja nos ensina quem afronta a igreja acaba vivendo na mentira do demônio Jesus diz para os apóstolos na Santa Ceia o Espírito Santo ensinar-vos a toda a verdade toda a verdade não é um tiquinho da verdade não é toda a verdade o Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse o Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse lá em Lucas 10 16 ele fala para os apóstolos quem vos ouve a mim ouve quem vos rejeita me rejeita quem me rejeita rejeita aquele que me enviou Lucas 10 16 Jesus entregou o reino de Deus na mão dos apóstolos Lucas 12 32 não temas pequeno rebanho porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino o reino que Jesus trouxe do céu inaugurou na terra que nós contemplamos no terceiro mistério luminoso não é isso esse reino na mão de quem que o Senhor entregou na mão da igreja os apóstolos não temas pequeno rebanho não tenham medo porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino por isso vocês têm a verdade eu garanto vocês na verdade eu estarei com vocês até o último dia última frase do evangelho de São Mateus então meus irmãos a primeira coisa para vencer esse combate espiritual é viver na verdade da igreja o que que são esse monte de seitas que estão aí levando as pessoas para o inferno a mentira do demônio entenderam? nós temos a verdade do Espírito Santo que está aqui na Bíblia e no Catecismo da igreja e um monte de seitas milhares onde as pessoas querem substituir Jesus Cristo querem fundar novas religiões querem fundar novas igrejas como se o Cristo tivesse permitido para alguém fundar uma igreja o Cristo não permitiu ninguém fundar a igreja ele diz para Pedro tu és Pedro se tu pesta pedra edificarei a minha igreja a minha acabou ninguém tem o meu aval para sair fundando outras igrejas por aí não a minha igreja Pedro é sobre você e os apóstolos eu te dou as chaves do reino tudo que você ligar aqui eu ligo no céu isso está em Mateus 16,18 depois em Mateus 18,18 ele fala para todos os apóstolos tudo que vocês ligarem na terra eu ligo no céu então meus irmãos a verdade que salva é essa tudo que a igreja liga na terra Deus liga no céu se a igreja diz o nascimento de Jesus vai ser celebrado dia 25 de dezembro o céu vai celebrar dia 25 de dezembro se a igreja diz o dia de Nossa Senhora assunto ao céu vai ser celebrado dia 15 de agosto o céu celebra dia 15 de agosto porque tudo que o Papa e a igreja liga na terra Jesus prometeu é promessa divina ele liga no céu tem muito cristão que não entendeu isso ainda tem muito cristão que não entendeu que aquilo que a igreja diz na terra está ligado no céu quando o Papa diz assim fulano de tal é santo canonizado o céu está festejando esse santo lá também tudo que você ligar na terra eu ligo eu Jesus ligo no céu só é bom católico quem acredita nisso quem tem essa fé na igreja a igreja que tem o domínio da verdade o que São Paulo diz para Timóteo 1 Timóteo 3.15 1 Timóteo 3.15 São Paulo diz para Timóteo Timóteo a igreja é a coluna e o fundamento da verdade gente o que é coluna o que é fundamento vocês vão entender com facilidade olha para essas colunas aqui onde tem essas vigas gigantescas curvas cada viga dessas se apoia numa coluna que desce 10, 20 metros para baixo da terra eu me lembro quando foram feitas essas colunas aqui derramava caminhões e caminhões de concreto numa coluna só numa sapata só que tem que aguentar todo esse peso aqui então São Paulo diz Timóteo a igreja é a coluna e o fundamento fundamento quer dizer alicerce da verdade Deus quer que todos se salvem cheguem ao conhecimento da verdade a igreja é a coluna e o fundamento da verdade então não se pode se salvar sem a verdade da igreja não sou eu que tiro essa conclusão é São Paulo São Paulo está dizendo Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade onde é que está a verdade na igreja a igreja é a coluna e o fundamento da verdade estão entendendo nós não podemos duvidar disso nós católicos não podemos ter muito católico meio católico que diz assim a igreja a igreja diz isso mas mas eu 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 não concordo quem é você meu amigo para discordar de dois mil anos de ensinamento do Espírito Santo dos papas dos santos dos doutores dos mártires que arrogância é esta que autossuficiência espiritual é esse que orgulho espiritual é esse que leva você a dizer eu não acredito eu não concordo com a igreja você está pegando o caminho do inferno meu amigo cuidado porque Deus quer que todos se salvem mas cheguem ao conhecimento da verdade não brinca com isso não não desafia a igreja não a igreja é a esposa de Cristo a igreja é o corpo de Cristo corpos de Cristo diz o Papa Pio XII místice corpores Cristo é o corpo místico de Cristo sagrado que nos dá o sacramento da salvação entende? e que tem a verdade plena a verdade plena bom São Paulo continuou dizendo aqui o seguinte vejam meus irmãos num trechinho só quanta coisa a gente pode tirar quanto tempo leva para chupar essa bala e aí ele diz aqui não é? ficar alerta a cintura singidos com a verdade o corpo vestido com a couraça da justiça o corpo vestido com a couraça da justiça o que é a justiça? é a santidade a palavra justo na Bíblia quer dizer o santo Deus Deus nos quer santo sede santo porque eu sou santo Deus diz para Moisés e o povo lá no antigo testamento sede santo porque eu vosso Deus sou santo a gente não pode ter comunhão com Deus se não for santo a carta aos hebreus capítulo 12 versículo 14 Hebreus 12 14 diz assim eu vou até pegar aqui para ler para vocês verem que bonito que diz aqui a carta aos hebreus Hebreus 12 14 é uma passagem muito bonita em que o autor sagrado diz assim procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor procure a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor porque porque ele é santo Deus não deixa entrar na comunhão dele na comunhão que ele não for santo é por isso que existe o purgatório para a gente passar por lá e chegar até a santidade quem é de nós aqui que vai morrer perfeitamente santo sem nenhum pecado venial quem de nós levanta a mão eu abaixo as duas mas graças a Deus existe o purgatório eu vou ter uma chance de purificação até no além a minha alma vai poder passar por um último banho para poder entrar ser perfeitamente santa e entrar na comunhão com Deus ninguém pode ver a Deus se não for santo Hebreus 12 14 então São Paulo diz veste a a couraça da justiça ou seja da santidade joga fora os pecados tem aí a confissão Santo Agostinho dizia a tua tristeza são os teus pecados deixa que a santidade seja a tua alegria que bonita essa frase de Santo Agostinho né os teus pecados são a tua tristeza a causa da tua tristeza deixa que a santidade seja a tua alegria o santo é alegre porque o santo tem a consciência tranquila vocês perceberam a primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois que eles pecaram o que foi se esconderam de Deus no paraíso Adão cadê você Adão Eva cadê você Eva foi se esconder lá na moita ficaram com medo de Deus porque o pecador tem a consciência pesada ele sabe que ele ofendeu a Deus então Santo Agostinho diz deixa que a santidade seja a tua alegria e São Paulo diz aqui para nós São Paulo diz aqui para nós os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz pregar o evangelho é outra coisa que nos santifica nos defende você pregar o evangelho levar o evangelho da paz a quem você puder mesmo nesse mundo de combate espiritual você tem que estar pronto para pregar ou você pensa que as pessoas que pregam aqui na canção nova não tem problema tem mais problema do que vocês porque o demônio pega mais no pé daquele que quer arrancar lá do seu ninho as suas vítimas entenderam então São Paulo diz vestir o calçado do zelo de pregar o evangelho de evangelizar trabalhar na igreja trabalhar nos encontros de casais nos encontros de jovens nos cursos de batismo no curso de crisma vai trabalhar e você vai ficar forte você vai vencer o combate espiritual com mais tranquilidade ele diz sobretudo abraçai embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno a fé é o escudo do soldado o inimigo atira a flecha ele com o escudo na mão né ele defende o rosto defende então São Paulo diz é a fé São João diz na primeira carta dele 1 João 5 4 esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé o que é essa fé? é você acreditar em Deus você se abandonar nas mãos de Deus Senhor eu estou nas tuas mãos o mal não vai me atingir Senhor porque eu estou nas tuas mãos é o Salmo 90 tu que habitas sob a proteção do Altíssimo Deus tu que moras a Somba do Onipotente diz pra ele vós sois o meu refúgio a minha cidadela meu Deus em quem eu confio é o Salmo 90 ainda que caiam mil a tua esquerda dez mil a tua direita tu não serás atingido verás com teus próprios olhos o castigo dos pecadores porque o Senhor mandou que os teus anjos te guardem e não permitam que teus pais resvalem alguma pedra sabe gente tem que saber certos passagens da Bíblia tem que saber de cor pra rezar na hora da tentação uma delas que eu sei de cor é o Salmo 90 é o magnífico de Nossa Senhora que o demônio estremece quando você reza minha alma glorifica o Senhor meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador a minha confiança está em Deus o demônio estremece quando você reza o Salmo 90 reza o magnífico ou você reza o credo ou você reza o Pai Nosso ou você reza a Ave Maria ele estremece entendeu? então São Paulo diz essa coisa bonita né? e pra terminar ele diz assim tomai enfim o capacete da salvação aí a última coisa né? repare que foi vestindo o soldado de baixo pra cima veste o capacete da salvação né? ele diz é e a espada do Espírito que é a palavra de Deus a última coisa que o soldado que São Paulo põe na mão do guerreiro espiritual é a espada ele vestiu o guerreiro inteirinho agora ele deu o escudo né? ele deu a cauraça deu a roupa agora última coisa eu vou te dar a espada agora né? a palavra de Deus que a carta do Zebeu diz que é como uma palavra uma espada que corta dos dois lados mais penetrante do que uma espada de dois gumbos o poder da palavra gente quando Jesus foi tentado no deserto como é que ele fez o demônio recuar? jogando na cara do demônio três vezes a palavra três vezes ele citou o Deuteronômio quando o demônio diz transforma a pedra em pão você não é filho de Deus cara? faz aqui está escrito está escrito nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus o demônio recua bate no peito dele aí ele recua ele não tem força contra a palavra de Deus aí ele volta recuperou lá e volta levou Jesus lá para o alto do templo te joga lá para baixo está escrito no Salmo 90 os lães vão te sustentar nas tuas mãos para que os teus pés não tropecem em alguma pedra como é que Jesus se defendeu? veja que safado usou o Salmo 90 contra Jesus ele também sabe a Bíblia viu só que ele usa para o mal tem muita gente que usa a Bíblia para o mal Jesus joga no rosto dele não tentarás o Senhor teu Deus eu não vou ficar fazendo gracinha aqui saltar aqui do alto do templo para as pessoas me aplaudirem lá embaixo e me quererem fazer rei político eu não vim aqui para ser um rei político eu vim aqui para ser um rei não tentará do Senhor teu Deus aquela palavra bate na cara do demônio e ele recua aí ele vai a terceira vez aí ele jogou todas as cartas dele levou Jesus para o alto da montanha e diz o mundo inteiro é meu eu te dou tudo desde que você prostrado me adore Jesus disse cai fora Satanás está escrito está escrito adorarás e servirás somente ao Senhor teu Deus aí o demônio não voltou mais estão entendendo? a espada do Espírito o poder da palavra de Deus é isso que nós temos que viver meditar essa palavra todo dia guardar quantos versículos eu citei para vocês aqui de cabeça por quê? porque eu medito essa palavra todo dia porque senão não tem força para subir aqui esses degraus não vão empregar para ninguém a espada do Espírito que você coloca o bicho para correr amém não tem força O que é isso?